tarde, e nenhum deles escapou, com a exceção de quatrocentos jovens que montaram em camelos e fugiram, Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas duas mulheres e nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada, Davi recuperou tudo, alguém dá uma glória a Deus por essa palavra, levanta a sua mão em nome de Deus, deixa eu profetizar sobre você, assim como Davi nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nada vai ficar para trás na sua família, nada vai ficar para trás na sua casa, nas suas finanças, no seu propósito, seu chamado, nada vai ficar para trás, só quem crer nisso dá uma glória a Deus no seu lugar, essa mensagem é para a gente falar assim, pastor eu quero de volta o que é meu, a Bíblia diz que para ter de volta Davi, ele foi até o exército inimigo e a Bíblia diz que ele atacou, ele fez o que? Fala igual eu, atacou, ele fez o que? Bonito, a Bíblia diz que Davi atacou, olha para mim aqui, Davi não pediu, Davi não negociou, Davi não tentou convencer, Davi não implorou, Davi não conversou com o inimigo, a Bíblia diz que Davi fez o que? Atacou, sabe por que irmão? Quem faz amizade com seu inimigo, entra em guerra com seu propósito, e Davi ele entendeu que o inimigo não era para se tornar um conhecido ou um amigo, ele falou assim, irmão eu não quero nem saber, eu vou atacar, pastor como é que eu vou tomar de volta a minha família, como é que eu vou tomar de volta a minha paz, como é que eu vou tomar de volta a minha alegria, a minha dignidade? Lutando, você vai tomar de volta exatamente como Davi fez, parando de fugir e começando a enfrentar, quando eu olho a Bíblia, principalmente e claro o Antigo Testamento, a gente vê exército de Israel, homens de Deus enfrentando batalhas, a gente percebe claramente que existem três tipos de guerra que a gente vive na vida, fala comigo, três, três tipos de guerra, primeira guerra é aquela guerra que a gente não faz nada e Deus faz tudo, a gente só observa, tem guerra que a gente entra, irmão, a gente não tem que fazer nada, a gente só tem que ficar olhando Deus fazer, pastor tem um exemplo disso? Tem, 2 Reis capítulo 19, a Bíblia diz que o anjo do Senhor desce e mata 185 mil homens quando o rei da Síria queria acabar com Israel, irmão o povo só ficou assistindo o anjo e matou 185 mil homens, o povo só ficou assim ó, comendo pipoca e assistindo, primeiro tipo de guerra, primeiro tipo de guerra, mas tem um segundo tipo de guerra, qual que é o segundo tipo de guerra? São os momentos aonde Deus faz 90% do trabalho, mas Ele deixa 10% para mim e para você, para mim ou para eu? Para mim, que ali você fala que mim não conjuga verbo, Deus faz 90% das coisas e eu faço 10%, é um outro tipo de guerra, por exemplo, Deus vai abrir o mar vermelho, irmão, Deus ia abrir o mar vermelho, olha o nível, o mar, parede, mas Deus fala que o homem tinha que colocar o cajado na água, e as águas só se abriram quando então Moisés coloca o cajado na água, olha só, 90% Deus ia fazer, mas Deus deixou um negocinho ali para o cara colocar o cajado e ele só ia abrir depois que ele fizesse isso, é o segundo cenário, mas tem um terceiro cenário, aonde, irmão, literalmente, o homem tem que fazer tudo, o homem luta, o homem enfrenta, a gente vai para cima e ele só vai com uma garantia, que Deus é com ele, acabou, e posso te dar uma notícia? Na maioria das vezes, é nessa terceira forma que nós lutamos as nossas guerras, na maioria das vezes, é aquelas guerras, irmão, que a gente vai ter que lutar, a gente vai ter que enfrentar, a gente vai ter que suar, a gente vai ter que pensar, a gente vai ter que dormir pouco, a gente vai ter que acordar cedo, a gente vai ter que vencer um monte de coisa, irmão, com uma certeza, Deus é por mim, as vezes eu não estou sentindo, as vezes eu não estou vendo, eu não estou fazendo, parece que eu estou no pior lugar do mundo, mas eu tenho uma certeza, Deus é por mim, êxodo 17, Josué contra os Amalequitos, a Bíblia diz que Josué venceu na espada, ele literalmente lutou, irmão, e na guerra que nós temos para tomar de volta aquilo que é nosso, a gente não pode ter medo de guerrear, a gente não pode ter medo de lutar, fala para quem está do seu lado, não tenha medo de lutar, irmão, em nome de Jesus, a gente não pode ter medo de lutar, pastor, eu quero tomar de volta o que é meu, então vai para a guerra, fala-te no peito e fala assim, eu vou para a guerra, fala mais forte, fala assim, eu vou para a guerra, fala assim para quem está do seu lado, depois do almoço de hoje, você vai me pagar, eu vou para a guerra, preciso me alimentar primeiro, e como a gente vai para a guerra, quando eu falo assim, luta, vamos lutar, vai para essa guerra, tem várias formas de ir para a guerra, tem gente que vai para a guerra lutando, tem gente que vai para a guerra estrategista, tem gente que vai para a guerra em oração, tem gente que vai para a guerra faca na caveira, tem várias formas de lutar, qual a forma que Deus quer que você lute para tomar de volta o que é seu? A Bíblia diz, em Juízes, Juízes capítulo 7, versículo 1 até o versículo 8, são 8 versículos, eu quero ler com você, algo muito interessante, que vai ser resposta de Deus para você essa manhã, Juízes 7, versículo 1 até o versículo 8, de madrugada, Gideão e todo o seu exército, eles acamparam junto a fonte de Arote, o acampamento de Midian estava no norte deles, no vale, perto do monte Moré, e o Senhor disse a Gideão, preste atenção nisso gente, o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para que eu entregue Midian em suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou, anuncie pois ao povo, que todo aquele que estiver tremendo de medo, pode ir embora, então 22 mil homens partiram, quantos partiram gente? E ficaram apenas 10 mil homens, mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, Gideão, você ainda tem muita gente, ainda tem gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você, se eu disser este irá com você, ele irá, mas se eu disser este não irá, ele não irá, assim Gideão levou todos os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse, faz o seguinte, separe os que beberem a água, lambendo como faz um cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber, o número dos que lamberam a água, levando-as com as mãos à boca, foi de 300 homens, quantos homens gente? 300, todos os demais se ajoelharam para beber, o Senhor então disse a Gideão, com os 300 homens que você tem, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos, mande para casa todos os outros homens, Gideão então mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300, e estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram, fecha os seus olhos, Pai nós te agradecemos pela tua palavra, e pedimos Pai que o Senhor nos dê alimento através dela a partir de agora, Pai traz clareza, que a tua palavra seja direção, seja cura, Pai seja conforto, confronto, Pai resposta para a nossa vida, para a nossa casa, nós entendemos que é uma porção do Senhor nesse lugar, e que saiamos daqui diferentes, transformados para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, quem crê diga amém aí no seu lugar, irmão esse aqui é um texto que é meio assim, como assim o que está acontecendo e tal, a gente está falando de Deus chamando um cara chamado Gideão, e esse cara chamado Gideão ia liderar um movimento de libertação ali de Israel da mão dos midianitas, a Bíblia diz que por 7 anos esses midianitas eles exploravam de Israel, a Bíblia diz que por 7 anos tudo que Israel fazia, eles roubavam, a Bíblia diz que por 7 anos tinha colheita, os midianitas roubavam, tinha frutos, os midianitas roubavam, tudo que eles faziam, eles eram roubados, a Bíblia diz inclusive, que quando Deus chama esse cara chamado Gideão, Gideão ele está escondendo as colheitas, ele está escondendo os frutos para que ele não pudesse ser roubado, só que chega um certo momento que o povo ele clama a Deus, Deus nos livra desse ladrão, desse exército que está acabando com tudo que a gente tem, e aí Deus ensina o povo existir uma realidade de idolatria ali, mas Deus fala eu vou resolver isso, eu vou libertar vocês, e aí ele chama esse cara Gideão, só que para libertar eles tinham que ir para a guerra, para tomar de volta o que é deles eles tinham que ir para a guerra, e aí Deus fala assim, Gideão você vai com um exército, você vai liderar um exército, você tem muitos homens aí com você, e você vai tomar de volta aquilo que é seus, só que essa história ela é interessante porque Deus vai diminuindo a capacidade do exército de Gideão, a gente tem uma história onde Deus vai capacitando, Deus vai ponderando, Deus vai dando estratégia, Deus vai trazendo povo, nessa história, Deus vai tirando de Gideão, Deus tira 22 mil homens, depois tira mais não sei quantos mil homens, Deus vai tirando, a ponto de Gideão ficar com 300 homens, pastor 300 homens é muito, não é muito, é pouquíssimo, o exército inimigo era mais de 100 mil homens, e a história, a beleza dessa história é justamente Deus falando assim, você vai, de forma não convencional, tomar de volta aquilo que é de vocês, irmão e a forma como Gideão luta essa guerra, ela fala muito a meu respeito, porque Deus faz Gideão enfrentar um exército com 135 mil homens, apenas com 300 homens, irmão deixa eu te falar, Deus fala assim, tem muita coisa aí com você, você está se preparando demais, você está achando que vai ser pela força do seu braço, não, eu vou tirar tudo que é a sua segurança, que é a sua segurança, para que você vá com essa guerra só com uma certeza, que eu estou com você, irmão e essa é a nossa certeza quando a gente entra nas nossas guerras, sabia? Essa tem que ser a nossa certeza, a gente tem que entender que quantidade de ferramentas, quantidade de estratégias só importa quando tudo que a gente tem é a força do nosso braço, a gente precisa entender de uma vez por todas que tem batalhas que nós entramos que ela não é nossa, é de Deus, e quando nós entramos nas batalhas, que são batalhas de Deus, o que é batalha de Deus, irmão? Para você tomar de volta aquilo que Deus já te deu, vai tomar de volta sua casa, vai tomar de volta sua família, vai tomar de volta sua alegria, isso já é de Deus, se você vai enfrentar batalhas para tomar isso, é uma batalha de Deus, essa batalha não é sua, essa batalha é do Senhor, irmão, e Deus fala assim, Gideão, você está com gente demais para lutar essa batalha, tira, ainda tem gente demais, tira, irmão, e aí ele vai, só que eu acho interessante que quando Deus fala com ele, Deus fala assim, olha, você tem muita gente para eu entregar Midian na sua mão, os Midianitas, Deus não fala assim, você tem muita gente para lutar, Deus fala, tem muita gente para receber a vitória, e essa é uma chave poderosa da nossa vida, a gente tem que entender que a gente não entra em batalhas para lutar, a gente entra em batalhas para receber a vitória que já é nossa, então, se eu entro para receber uma vitória que já é minha, não tem a possibilidade de perder quando Deus está comigo, a diferença é que ainda assim eu tenho que lutar, ainda assim eu tenho que batalhar, lembra que eu falei, são três tipos de guerras que a gente enfrenta, Deus faz tudo, a gente só observa, Deus faz 90%, a gente faz 10%, a gente faz 100% com a certeza que Deus é por nós, então, nas batalhas que nós enfrentamos, muitas vezes é só uma garantia, Deus está comigo, e foi exatamente isso que Gideão teve que enfrentar, Romanos capítulo 8, versículo 37, até versículo 38, versículo 39, é aquela clássica história, é aquela clássica versículo, em Cristo somos mais do que vencedores, pastor, eu quero tomar de volta aquilo que é meu, irmão, você já tomou de volta, você já é mais do que vencedor nessas batalhas, a questão é que você ainda vai precisar lutar, pastor, Deus pode, quero de volta a minha família, Ele tem a sua família, mas você vai ter que lutar, pastor, eu quero de volta viver o meu propósito, o meu chamado, sim, mas você vai ter que lutar, pastor, como é que eu entro nessas batalhas, primeira coisa, a Bíblia diz que Deus usa 300 pessoas, 300 homens, contra mais de 100 mil homens, o exército de Deus tinha 300, o exército inimigo tinha mais de 130 mil homens, deixa eu te ensinar de uma vez por todas, você não precisa de muito, você só precisa do suficiente, pastor, como é que eu vou lutar as minhas batalhas? Primeira coisa, você não precisa de muito, aprende isso, você precisa do suficiente, irmão, Deus nunca precisou de muito, já reparou isso? Deus sempre usou só o suficiente, só precisa de muito, quando tudo que você tem é a força do seu braço, agora a partir do momento que tudo que você tiver for Deus, você não vai precisar de muito, você só vai precisar do suficiente para demonstrar que Ele é tudo o que você tem, por isso que eu falo que não é sobre muito, é sobre o suficiente, Davi tinha apenas cinco pedras e foi suficiente para matar Golias, os discípulos tinham apenas cinco pães e dois peixes, mas foi suficiente para alimentar toda uma multidão, a viúva tinha apenas duas moedas, mas foi o suficiente para chamar a atenção de Jesus, irmão, aprende algo em nome de Jesus, quando a matemática do céu invade a nossa vida, a calculadora humana perde o seu valor, quando a matemática do céu invade a sua vida, irmão, aquilo que para a gente hoje é natural, perde o valor, porque a gente não está vivendo de algo natural, ah pastor eu tenho só uma palavra, você já tem o suficiente, pastor, mas eu estou nesse lugar tem só cinco meses, pastor, mas eu comecei agora, pastor, mas foi só um passo, você já tem o suficiente, Deus não precisa de muito, apenas do suficiente, irmão, aprende algo, Deus não se move por você, pelos seus méritos, Ele se move pela sua fé, a gente está muito preocupado com quantidade, 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 não, Deus não se move por ferramentas, Ele se move pela sua dependência nele, Deus nunca se vai se mover só por estratégias naturais, por mais que elas sejam maravilhosas, é importante pensar, é importante calcular, é importante planejar, isso é maravilhoso, mas não quer dizer que isso atrai o favor de Deus, Deus não se move por estratégias humanas, Deus se move por atitudes de fé, então às vezes a gente está preocupado em fazer algo absurdo de diferente, de maravilhoso, de bonito, uma jogada de mestre, ok, sendo que Deus às vezes só quer um passo de fé, uma ligação de fé, sabe assim, uma atitude de fé, e é isso que move o coração de Deus, por mais que outras coisas sejam necessárias, Deus não precisa de muito irmão, Ele precisa do suficiente, para de se prender a quantidade, ah, mas eu sou crente só há três meses, eu sou crente só há um mês, eu sou crente só há cinco meses, a gente quer colocar a quantidade em tudo irmão, Deus aqui deu a vitória com 300, conta 135 mil, irmão, você vai ficar parado até quando? Vai ficar parado até quando? Eu já ouvi, eu já cansei de ouvir pessoas falarem assim, ah, pastor, mas eu estou chegando agora na igreja, eu estou caminhando agora com Deus, e parece que as pessoas querem ficar à parte do que Deus quer fazer, não, quando eu tiver um ano de crente, aí eu vou viver isso, não irmão, não é sobre isso, é sobre a intensidade da sua fé, é sobre a intensidade da sua coragem, é ousadinho, dá passos de fé, Deus não precisa de muito, Ele só precisa do suficiente, você tem o suficiente, feche seus olhos, levanta sua mão, pai, que o senhor possa dar graça, sabedoria a cada um aqui, do suficiente, pai, que o senhor quer usar através de cada um deles, pai, em nome de Jesus, eu oro para que cada um aqui dê valor ao que tem nas mãos hoje, pai, eu oro aqui para que a partir do suficiente, o senhor possa fazer o sobrenatural, pai, não importa o que o natural diz, não importa, pai, o que estratégias podem dizer, pai, nós cremos na tua palavra e uma palavra é suficiente, pai, uma certeza é suficiente, eu creio, e nós oramos, selamos isso aí, em nome de Jesus, só quem crê dá amém no seu lugar aí, dá glória a Deus, irmão, não, aí vocês decidem, aplaudem ou não aplaudem, vocês combinam entre vocês, se combinar certinho, todo mundo ganha, irmão, deixa eu te falar, você não precisa de muito, só precisa do suficiente, a Bíblia então, diz que Deus dá essa direção para Gideão, Gideão, você vai tirar essas pessoas e eu vou conduzir vocês, gente, deixa eu falar, o maior interessado que você entre nessa guerra é o próprio Deus, o maior interessado que você tome de volta aquilo que o diabo pode ter roubado é o próprio Deus, você não tem que orar, ah, Deus, mas será que você quer de volta restaurar minha família? Irmão, eu estou te falando, nem preciso orar nisso, Ele quer, mas será que Deus quer de volta que eu vivo o meu chamado? Ele quer, eu te garanto, e a Bíblia diz que então Deus vai dando essas estratégias para Gideão, e Gideão, ele entende que Deus que estava no comando daquilo ali, irmão, deixa eu te falar, nossa vida muda quando a gente entende que Deus que está no comando, sabe quando você, eu não sei, eu fico brincando muito com a Lindsay, tem várias coisas no Instagram que eu já vi assim, não sei como é que é na casa de vocês aqui, quem é casado, irmão, quando eu saio com a Lindsay, ela desliga o cérebro dela, ela entra em modo, não sei que modo, e eu, acabou, eu dirijo, ela vai fazer uma viagem, irmão, ela não está nem sonhando, qual que é a companhia aérea, qual que é o ônibus, a estrada, que hotel que vai ficar, nada, irmão, porque ela pensa assim, não, o Vitor está no comando, ele está cuidando de tudo, eu desesperado lá do outro lado para que nada pode dar certo, que nada pode dar errado na viagem, quantos aqui casados vivem isso aí também, no nome de Jesus, você sabe do que eu estou falando, então, a mulher desliga, a Lindsay disse, ela se desliga, irmão, porque ela entende que alguém está no comando, e sabe o que acontece? Ela fica em paz, eu lembro que teve uma vez, irmão, que a gente ia viajar, Belo Horizonte ainda morava, a gente morava em BH, que não tem mais 10 anos, e era uma viagem que a gente queria muito de férias para os Estados Unidos, foi o ano que eu trabalhei muito na época, a gente era empresário, a gente tinha restaurantes e tal, e aí a gente organizou as férias e tal, e uma, um ponto de briga no meu casamento sempre foi que a Lindsay falava que eu deixava as coisas para a última hora, até hoje é um pouco, mas eu melhorei muito, ela não está aqui, né, ela já saiu, você está aqui, você está, uai, o que você está fazendo aí, irmão? Espera ali fora rapidinho? Espera ali, rapidinho? Eu melhorei, não melhorei, amor? Muito. Irmão, ela sempre falava que eu deixava as coisas para a última hora, principalmente nessas coisas assim, de viagem, essas coisas e tal, eu falei, ah, tá bom, aí nessa viagem, irmão, eu falei assim, irmão, eu vou fazer diferente, no dia da viagem, eu fui trabalhar, porque a viagem era só tarde, eu falei assim, eu vou imprimir tudo, irmão, vou imprimir passagem, vou imprimir hotel, vou imprimir carro alugado, eu vou imprimir tudo, vou deixar tudo aqui, ó, para falar assim aqui, ó, 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 está aqui, foi ou não foi, amor? Falei assim, vou imprimir, aí eu sentei na minha sala e tal, eu falei assim, vou imprimir as coisas, papapá, papapá, você imprimir, imprime, 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 aí eu falei assim, a passagem, vou imprimir a passagem. O que é isso, gente? O que é isso, gente? Deus? Foi aí ou foi Deus mesmo? Foi o Eliel? Cadê o Eliel? Faz isso não que eu tenha medo dessas coisas. Aí, irmão, fui imprimir a passagem e eu achava, o que aconteceu? Mas deixa o fundinho ali, deixa o fundinho. Eu achava que a passagem, o voo era 18h50. Isso era 11h da manhã, estava tranquilo, quando eu imprimi a passagem, eu vi lá, 14h50. Irmão, nesse dia eu conheci o que é desespero. Eu lembrei da Líndice, feliz, arrumando as malas, aquela confusão, vamos ficar 10 dias fora. E eu imaginei, eu falando para ela assim, amor, perdi o voo. Irmão, eu sei que eu comprei na... Decolar? O que que era? Era essas empresas aí terceirizadas. Irmão, eu imprimi, desesperei. Na hora eu peguei para ligar para a pessoa, lá para a empresa e voltei para casa. Eu falei assim, irmão, vamos para o aeroporto. Pensando, eu vou chegar, amor, bota tudo na mala. Vamos embora com a roupa do corpo, Deus vai prover, vamos para lá. Não vamos perder o voo. E no caminho eu fui ligando, eu fui ligar. Aí o pessoal, tudo bem, eu tenho um voo agora, mas eu confundi, eu quero adiar o voo, eu quero atrasar o voo. E era um voo que tinha escala aqui em São Paulo. Ela falou assim, senhor, o tipo do voo que você comprou, a tarifa, parênteses, a mais barata de todas, fecha parênteses, é uma tarifa que não permite nem você respirar muito dentro do avião que você vai andar. Você respira até pouquinho, porque a sua tarifa não permite que você respire bem no avião. Então, se o senhor perder esse voo de agora, infelizmente, toda a passagem de ida e volta vai ser cancelada, que está no mesmo ticket. Irmão, foi um suor correndo aqui, ó. Um, um. Eu falei assim, não faz isso, moça, não faz isso. Ela disse, eu já tentei aqui, deixa eu falar com o gerente. E ela disse, senhor, não tem como, não sei o que. Eu falei assim, irmão, nós vamos tentar. Cheguei em casa, falei assim, amor, beleza? Ela, tudo bem, tudo assim. Amor, então, eu menti. Não menti, amor, eu confesso. Eu falei assim, amor, a decolar não presta. Eu comprei uma passagem de 18 horas, mas eles emitiram 2,50. Vamos embora, amor, eu fiquei com medo. Ela brigava comigo, vamos embora, amor, pega a roupa, vamos embora, irmão. Como assim? Aí botou a roupa, mano, eu com a roupa de trabalhar, assim. Eu não tomei banho, coloquei as coisas, chamei um táxi. E Belo Horizonte, o aeroporto é longe, é tipo Guarulhos aqui, é mais longe, né? Uma hora de Belo Horizonte. Então, assim, nisso era meio de 50, eu tinha que estar lá 1,15. Irmão, eu fui no carro. Só que ainda assim, no meu desespero, ligando, eu olho pra Lintz, ela tá assim, ó. Feliz, em paz. Porque ela, ela sabia assim, maguelo, ela me chama de maguelo, porque eu era magro. Ela falava assim, maguelo tá no comando. E eu desesperado, ligando e ligando, eu falei assim, não sei. Bom, resumo da ópera. Chegamos no aeroporto, duas e blaus, o avião já tinha decolado. Falei assim, amor, espera aqui. Deixei ela sentada no saguão. Falei assim, eu vou resolver. Mirei o guichê da Gol e fui embora, irmão. Foi grande, foi assim, minha amiga. Fui com a postura pra ela ver, né? Na hora que eu cheguei, eu falei assim, moça, por favor. Eu fiz até assim com a mão, por favor. Me ajuda. Aí ela, o que é que foi? Eu expliquei toda a história, não sei o que. Irmão, até hoje eu não sei como que ela me colocou num voo depois, seguinte. E deu tudo certo, assim. E eu lembro que eu voltei, irmão. Eu lembro eu voltando. Saí, cumprimentei a mulher, abracei a mulher. Sei lá o que eu fiz. Voltei, irmão. Ali, em cima, no saguão. Aí, ali, em cima, do outro lado, eu já fiz assim, ó. E voltei. Foi ou não foi, amor? Já fui, não, tô zoando. Eu fiz alguma coisa assim, mano. Voltei grandão. Porque ela entendia que alguém estava no comando. Irmão, Deus está no comando da sua vida. Deixa eu te falar, deixa eu te falar em nome de Jesus. Aplique isso pra você. Deus está no comando da sua vida. Aprenda algo em nome de Jesus. Segunda coisa, não confunda os papéis. Deus não participa de guerra. Deus comanda as guerras. Deus comanda as guerras. Sabe por que a gente sofre muito? Porque, às vezes, a gente quer só que Deus participe da nossa guerra. Não, deixa Deus no comando, irmão. Deixa eu te falar, quando a gente está no comando, o pouco diminui. O que dá errado, piora. O medo sempre vai te levar pra derrota. Mas, quando a gente entende, Deus está no comando. O pouco vira muito. O errado coopera pro nosso bem. E o medo vai nos lembrar que o nosso Deus é poderoso. Deus está no comando. Bate no peito e fala assim, Deus está no comando da minha vida. Irmão, pra qualquer situação humana existe uma solução divina. Sabia disso? Pra qualquer situação humana, Deus está no comando da sua vida, cara. Deus está no comando da sua casa. Deus está no comando da sua história. Nada é surpresa pra Deus. Nenhuma batalha é surpresa pra Deus. É surpresa pra gente. A gente que é pego de surpresa. Não, mas Deus está no comando. Diante de qualquer problema que você vai enfrentar. Qualquer guerra que você vai enfrentar. Eu preciso que você lembre isso. Deus está no comando. O que você vive não é uma surpresa pra Deus. Essa estação agora, pior que seja, não é uma surpresa pra Deus. E eu sei que é difícil que a gente falasse assim, então por que Deus permite eu viver ela? Se não é uma surpresa pra Deus, é uma estação ruim. É uma estação difícil. É uma estação incerta. É uma estação que está doendo. Por que então que Deus ainda permite? E a gente começa a se agarrar nisso. Ao invés de se agarrar no... Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele é o meu pastor. Nada me faltará. Bondade e fidelidade estarão. Ele me faça repousar em verdes pastos. Irmão, Deus está no comando. Bate no peito mais uma vez e fala assim, Deus está no comando. Pastor, por que? Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Tem um monte de coisa que acontece na minha vida que eu não sei. As pessoas acham que a gente é pastor, que a gente sabe de tudo. Eu não sei. Pastor, por que eu fui demitido? Não sei. Por que minha empresa quebrou? Sei lá. Por que? Não sei. Mas eu sei que Deus está no comando. Irmão, Deus conhece o fim desde o começo. Existe um salmo, salmo 37, versículo 12 até o versículo 13. Salmo 37, versículo 12, versículo 13. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Irmão, é isso mesmo que você leu. Deus ri dos ímpios. A gente está sofrendo. A gente está, certeza, estão tramando. Confusão acontecendo. A Bíblia diz que Deus sabe o final. Por isso Ele ri. Irmão, essa é uma palavra muito forte, assim. Porque a gente se vê desesperado e esse texto mostra um Deus em paz, claro. Mas vamos imaginar, tá, gente? Um Deus em paz, calmo, porque Ele sabe o final dessa história. Irmão, Deus está cuidando de você. Ele está rindo porque Ele já sabe o final. Ele já tem solução. Ele já tem a saída. Ele já tem o escape. A gente está sofrendo agora, desesperado agora. Mas eu nunca enfrentei isso. Mas Deus sabe que daqui um ano, daqui dois anos, daqui dez anos, não sei quando. Você vai falar assim, eu precisei daquela estação. Eu precisava daquele momento. Irmão, nada pega Deus de surpresa. Deus já conhece o final desde o início. Alguém pode descansar nesse Deus aqui em nome de Jesus? A Bíblia diz que Deus, Ele fala para Gideão. Gideão, vocês vão atacar o exército inimigo. E no versículo 2 e no versículo 3, a ênfase dessa história é Deus diminuindo o exército. Diminuindo o exército. É tirando as possibilidades naturais. E a Bíblia diz que então Ele vai diminuindo, diminuindo. E Ele, a primeiro filtro que Deus faz é o seguinte, ó. Os medrosos vão embora. Medroso não pode nem ir para a guerra, se não atrapalha. Presta atenção no que eu vou te falar. A Bíblia diz, quem está com medo, vai embora. Sabe quantos foram embora? 22 mil homens. No primeiro filtro de Deus, Ele fala assim, quem está com medo, vai embora. 22 mil homens vão embora. A Bíblia chega a dizer até que eles estavam tremendo de medo. Sabe por que Deus não deixa os medrosos irem para a guerra? Porque quem está com medo já perdeu. Então Deus não queria deixar derrotados irem ganhar e receber uma vitória que já era deles. Presta atenção, quero lembrar você que Deus já tinha dito que eles iriam vencer. Ainda assim, a Bíblia diz que 22 mil homens com medo medrontados. Sabe por que Deus tira os medrosos, irmão? Presta atenção. Deus sabe que o medo rouba o nosso potencial. Sabe aquela expressão quando você tem que fazer alguma coisa? E tem tudo para dar errado. Aí você tem você, eu com medo, você não quer fazer. E tem sempre um amigo, filho do satanás, que fala assim, vai, 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 pode ir, vai. Aí você fica naquela assim, vou, não vou. E aí quando você vai, você vai mais ou menos. E não vai direito e dá errado. Claro. Seu potencial estava todo sugado pelo medo. O medo suga tudo aquilo que é propósito de Deus. Pastor, o que é medo? Deixa eu te falar uma coisa. Medo é a dúvida ganhando da fé. Nunca mais esqueça isso. E eu que criei essa madrugada essa frase. Medo é a dúvida ganhando da fé. Fala isso comigo. Medo é a dúvida ganhando da fé. O seu medo é isso. É quando a dúvida está ganhando da sua certeza. Você fica assim, eu devo ir, eu não devo ir. Às vezes, diante dessas batalhas, você mais pensa assim, cara, será que vale a pena? Será que vale a pena eu quebrar o meu orgulho e resgatar a minha família? Será que vale a pena eu quebrar o meu orgulho e ir atrás daquilo que foi roubado? A gente fica rodeado de medo. E sabia que mais do que Deus quer o seu intelecto, mais do que o seu dinheiro, sua influência, mais do que qualquer coisa, Deus precisa da sua coragem. Sabia disso? Deus precisa da sua coragem. Se Ele não precisasse, Ele não tinha liberado os medrosos. Mas Ele usa aqueles que tinham coragem de enfrentar. Irmão, a gente tem que aprender que nessa batalha, às vezes, a gente vai ter medo. Vai ter medo de dar uns passos de fé, sabe? Vai ter medo de, vai dar medo de ficar firme no meio de uma estação ruim. A gente fica com medo. Gente, a gente fica com incertezas, a gente fica cheio de pensamentos. Mas e se, e se, e se? Ah, e esse medo vai só roubando o nosso potencial. Irmão, Deus quer tirar todo o medo aqui essa manhã. Eu te dou uma certeza, irmão, quanto mais você alimentar o seu espírito, mais alimentar o seu espírito, o seu medo vai morrer de fome. Fique em paz em relação a isso. Feche seus olhos, levanta a sua mão. Pai, tira, em nome de Jesus, todo o medo que tem roubado o potencial de pessoas aqui. Pai, tira agora, arranca do nosso coração o medo de permanecer, o medo de dar passos, o medo, Deus, de dar passos de fé, o medo de ir até algum lugar, o medo de fazer alguma coisa. Tire de nós. Essa manhã, pai, o medo de continuar crendo, o medo de continuar perseverando. Pai, arranque isso e troque, pai, que todo medo seja substituído por ousadia, por fé, pai, por coragem a cada circunstância, a cada situação, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Irmão, Deus, Deus, Ele precisa da sua coragem. E, às vezes, a gente não vive coisas por medo. Irmão, pensa quando eu e minha esposa, a gente saiu de Belo Horizonte e foi para o Rio de Janeiro, há oito anos atrás. Éramos pastores em Belo Horizonte, da Lagoinha, Savassi, já uma igreja que nós plantamos, uma boate linda, nosso sonho, a vida toda em Belo Horizonte. Mineiro, ela também mineiro, mas Belo Horizonte dá gema, mineiro dá gema. Eu era tão mineiro, mas tão mineiro, quando eu chegava no Rio, as pessoas não entendiam o que eu pregava. Mentira ou é verdade, Léo? Porque eu falava embolado assim, as coisas iam misturando, as pessoas não entendiam o que eu queria falar. E era um negócio absurdo. Fiquei oito anos no Rio, irmão, vencendo o medo. Depois de oito anos, começa a gerar algo no nosso coração, a história toda. Deixa tudo, sete anos, numa igreja estabelecida, linda, maravilhosa. Vamos para o novo de Deus. Irmão, medo. A única razão pela qual eu pensei e não vi, é pelo medo. Quantas coisas você já deixou de fazer pelo medo? Mas Deus está arrancando isso hoje em nome de Jesus. Deus tira vinte e dois mil homens. Aí Ele fala assim, ainda tem muito. Vou tirar mais. Deus fala assim, eu quero que você fique só com trezentos. E aí, no versículo sete, no versículo quatro até o versículo sete, eu não vou ler não, mas olha para mim. Deus fala assim, Gideão, você vai mandar todos os homens para o riacho lá, para a parte da água. E você vai pedir eles para beberem água. A forma com que eles vão beber água, eu vou selecionar quem fica e quem não vai. Quem fica e quem não vai. Não é a mesma coisa, né? Quem vai e quem fica. A forma como eu beber, eu vou selecionar quem fica e quem vai. E aí Deus fala assim, você vai observar. Aqueles que colocarem o rosto na água, aqueles que colocarem o rosto na água e beberem água direto na boca, na água, eles vão ficar. Mas aqueles que pegarem a água com as mãos e levarem as mãos até a boca, esses vão com você. Irmão, essa foi a forma que Deus selecionou os guerreiros. Aqueles que bebessem direto da água, eles não iriam. Aqueles que trouxessem a água até a boca, eles iriam para a guerra. Irmão, deixa eu te falar, eu nunca vi um jeito mais esquisito de Deus selecionar pessoas do que esse. É a mesma coisa que Deus falasse assim, ó, quem mastiga de boca aberta vai ficar, quem mastigar de boca fechada não vai. É uma coisa tipo essa. Quando a gente lê, claro, a princípio, né? Mas tem uma razão. Eu entendo que aqueles que bebiam, né? Bebessem a água direto no lago com a boca, eles não viam nada à sua volta. Mas aqueles que trouxessem a água até a boca, ainda assim eles continuariam vendo o que estava à sua volta. E eu acho que a razão pela qual Deus separou esses homens foi porque Ele não queria pessoas que não ficassem vigilantes a tudo que estava acontecendo enquanto eles estavam fazendo algo. Irmão, isso é muito profético, na verdade. Porque Deus seleciona para a guerra os vigilantes. Fala comigo, vigilantes. Sabe por quê, irmão? Certeza de vitória não é motivo para descaso. Tem gente que fala assim, minha casa pertence ao Senhor e aí você trata a sua casa de qualquer jeito. Não, essa aqui já é meu dom. Deus que me deu esse dom, está tudo certo. Certeza de vitória não é motivo para descaso. E Deus seleciona exatamente esses caras. Aprende algo, irmão? Só desfruta do destino quem está vigilante no caminho. E nesse processo aqui de tomar de volta, Deus precisa e Deus vai usar os vigilantes. Sabe por quê? Quando a gente está vigilante, irmão, a gente começa a estar sensível às coisas que Deus está fazendo. Tem muitas coisas que Deus faz, mas a gente não percebe porque a gente não está vigilante no caminho. A gente está vivendo, irmão, como se fosse a Linde, você indo para o aeroporto atrasada com duas horas de atraso. A gente está vivendo assim, sem ver nada que Deus está fazendo. A gente está sobrevivendo. Você vem aqui para a igreja, irmão, vamos ser sinceros, você vem para a igreja igual você vai no shopping. Às vezes até no shopping você está mais preocupado, você está mais preocupado com a roupa, não sei o que, não sei o que. Aqui, mas aí você vem de qualquer jeito. Não está vigilante, não está atento. Você sai para trabalhar, você sai de casa, você vai fazer alguma coisa. Você não está vigilante, Deus? Eu quero estar sensível. Irmão, e tem muita vitória que Deus nos dá nos detalhes. Sabia disso? Tem vitória que Deus dá. Esses casos aqui foram escolhidos num detalhe. A forma como bebiam a água. Irmão, você já imaginou que a sua empresa, a sua vida profissional pode mudar por causa de um detalhe? Porque você vai ver algo que está todo mundo desapercebido, você vai perceber. Hum, é isso aqui, ó. Ah, dentro do seu ambiente de trabalho, está todo mundo só vivendo, fazendo a rotina de sempre. Mas você, como está vigilante, você vai ver uma coisa e vai falar assim, hum, isso aqui é diferente, hein. Isso aqui eu vou dar mais atenção e mais valor a isso. Irmão, deixa eu te falar. Para tomar de volta o que é seu, a gente precisa estar vigilante. E a palavra de Deus, ela é recheada de momentos onde a Bíblia fala assim, ei, a gente precisa estar vigilante. Vigiem todo o tempo. Porque Deus quer nos dar coisas nos detalhes. Primeiro Pedro 5, 6 e 8. A Bíblia diz, sejam sobros e vigiem. Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não caia em tentação. Claro que aqui tem um contexto diferente, mas eu falo dessa necessidade minha e sua de ficar atento aos detalhes que vão acontecer. Sabe por que muitos casamentos terminam? Por causa dos detalhes. Tem casamento que não termina por causa de traição, gente. É porque detalhes começaram a passar desapercebidos. Um bom dia que não se dava mais, um eu te amo que não se falava mais. Muitos relacionamentos de pais e filhos acabaram. Não teve um problema. Foram os detalhes. Às vezes a sua vida com Deus, você não teve um grande problema com Deus. Mas os detalhes te esfriaram. Fala comigo, detalhes. Deus leva para a batalha aqueles que vigiavam enquanto bebiam a água. Pastor, na batalha para tomar de volta o que é meu, eu posso te garantir, Deus vai te dar vitória nos detalhes. Pastor, como? As estratégias que Deus vai te dar vão ser detalhes. Eu lembro quando a gente mudou para a Lagoinha, a gente tinha seis meses de casado. Esse ano a gente faz 15 anos de casado, então a gente foi da Lagoinha há 15 anos. E nós viemos de uma igreja muito distorcida em muitas coisas. Muitas coisas. E a gente estava até o início de casamento. Eu lembro quando a gente tinha a dor e o início de casamento, eu tinha 21 anos, ela tinha 19, éramos muito novos também. E eu lembro que um pastor nos acompanhou nesse início de casamento para a gente se ajustar e tal, para a gente viver. É uma fase de transição da igreja e tal. E ele nos ensinou os detalhes. E um detalhe fez uma diferença no meu casamento por uns dois, três anos. Toda sexta-feira à noite era o nosso dia. Irmão, a gente trabalhava, eu trabalhava muito, ela também, a gente estava junto nesses inícios de vida, de casada e tal. Mas, irmão, podia acontecer o que fosse. Sexta-noite a gente estava jantando fora. Cadê a Líndia? Está aqui? A gente estava jantando fora. Vamos jantar. Detalhes, irmão. Mas isso trouxe um entendimento no nosso casamento, cara, de prioridade, de importância. Absurdo, absurdo. Para você, às vezes, não faz o menor sentido. Para mim, mudou o meu casamento. Deus quer te dar vitórias nos detalhes. Feche seus olhos, levanta a sua mão. Espírito Santo de Deus, nós queremos ouvir, entender e perceber os detalhes que o Senhor quer mostrar para nós. Pai, eu oro aqui diante de cada desafio, de cada pessoa, Pai, de cada um nesse lugar, de cada casamento, de cada profissional. Pai, nós sabemos que existem coisas no teu coração, Pai, promessas futuras, mas também existem no teu coração, Pai, coisas a serem restituídas. E eu oro agora em nome de Jesus para que essa palavra se torne realidade. Eu oro aqui por sensibilidade espiritual, olhos abertos, ouvidos atentos, Pai, que possamos perceber os detalhes, Pai, os detalhes em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Pai, que não venhamos a limitar, Pai, as armas que o Senhor vai nos dar, Pai, para conquistar de volta o que é nosso. Nós estamos prontos e sensíveis a isso em nome de Jesus. Quem crê, diga amém no seu lugar. Olhe para mim, sabe o que isso é importante? Porque a Bíblia diz que a forma que Gideão venceu aquela batalha foi a coisa mais louca que tem. Deus tira o exército, tira 22 mil, tira não sei quantos mil e fica 300. 300 contra 135 mil, eles vão para a batalha. Guerreiros, preparados, eu imagino, né, que eles deviam estar assim, rapaz, esse Deus é maluco. Nós somos 300, quantas 135 mil homens, como é que nós vamos lutar? Já fico imaginar a galera treinando, espada, dar algum golpe se defender, o povo devia estar imaginando um monte de coisa. Só que a Bíblia diz e esse texto, ele mostra que aqueles que foram embora deixaram as trombetas e as provisões. Trombetas. E eu não li por causa do nosso tempo, mas se a gente avançar essa história, a Bíblia diz que eles chegaram e a Bíblia diz no versículo 18, quando eu e todos que estiverem comigo, tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e pelo e por Gideão. Resumo dessa história aqui. Sabe como é que eles venceram essa guerra? Bíblia tocando trombeta. A Bíblia diz que eles chegaram, todos se juntaram e ao comando, todo mundo... não sei se é assim, não sei se é assim, não sei se é assim, não é? Estou inventando isso. A Bíblia diz que todos tocaram. A Bíblia diz que ao som de todas as trombetas, todos os midianitas fugiram correndo e gritando. Irmão, os caras ganharam pelo toque da trombeta. Eles tomaram de volta o que era deles pelo toque da trombeta. Mas deixa eu te falar, eles foram para a guerra. Eles não precisaram de lutar. Podiam ter que lutar às vezes. O importante, irmão, é você ir para a guerra. O que vai acontecer quando você chegar lá? Não sei. Às vezes você vai só só chegar assim o inimigo que você vai ficar com medo. Se você vai só fingir, não sei. Às vezes você vai ter que lutar, vai ter que enfrentar, vai ter que fazer, não sei. Só que quem está atento aos detalhes vive o sobrenatural, irmão. Quem está atento aos detalhes vive o sobrenatural. Sabia que no Antigo Testamento as trombetas tinham uma função, elas tinham múltiplas funções, né? Então, as trombetas elas eram usadas para alertar alguma coisa, para sinalizar alguma coisa, para anunciar alguma coisa. Então, quando tocava uma trombeta, significava que algo iria acontecer. Tipo um sinal. Depois do sinal, o povo falava assim, alguma coisa vai acontecer. Tocou a trombeta. E foi isso que Deus usou. Esse toque da trombeta. Irmão, deixa eu falar algo em nome de Jesus. A gente precisa agora decidir. A gente não tem uma trombeta, né? Mas a nossa voz é o sinal daquilo que algo vai acontecer. Porque a nossa voz declara que Deus é poderoso, que Deus é poderoso, que Deus Ele faz o sobrenatural, que para Deus não há impossível. E quando nós levantamos a nossa voz em adoração, quando nós levantamos a nossa voz em fé, mudamos as nossas palavras e declaramos para Deus, nada é impossível. Irmão, algo vai acontecer. No meio dessa adoração nós declaramos, ei, eu estou filmado na palavra, eu sou cheio de coragem, eu não tenho espaço para o medo, eu levanto os meus olhos e eu declaro Deus é por mim, através da nossa adoração. Salmo 112, versículo 6, a Bíblia diz, o justo jamais será abalado e para sempre se lembrarão dele, não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor, o seu coração está seguro e ele nada temerá, no final verá derrota de todos os seus adversários. Não, irmão, você pode dar uma glória a Deus para essa palavra? Mídia, coloca Salmo 112, por favor, versículo 6, esse texto é poderoso, gente, o salmista faz orações que nós vamos falar assim, é para mim essa palavra, levanta a sua mão, recebe isso, o justo jamais será abalado para sempre e se lembrarão dele, versículo 7, ele não temerá más notícias, o seu coração está firme, o seu coração está confiante no Senhor, o seu coração está seguro e nada temerá, no final verá a derrota de todos os seus adversários, esse é o nosso Deus, vamos igreja, levanta a sua mão, declara isso em nome de Jesus, ele é por nós, ele é por nós, vamos lá, seu nome é, seu nome é, se eu vagir, irás promover de novo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá,